É, impunidade, né? Você sempre fala, bandido preso, cometer um crime tem que cumprir a pena de acordo com o crime cometido. Vamos lá olhar no código, o que diz aí para assassinato até 30 anos? Ah, o crime tem todos esses requintes de crueldade, não sei o que, então tome a sentença. Não é bem assim, a gente sabe que a justiça, a justiça é a arte do equilíbrio. Lembra de Salomão? Então corta o moleque no meio e ele não descobriu quem era a verdadeira que havia parido o burguelinho? Justiça é isso. Opa, estão querendo me dobrar, mas eu sei. O homem ou a mulher da capa preta precisa ter coração, sabedoria. E eu não tenho dúvida de que foi sabedoria e o coração foram esses dois ingredientes que pautaram a decisão para soltar a mulher que matou o filho. Mulher que matou o filho. Ô notícia, hein, Ana Paula Gonçalves? É verdade, Rodrigo. E isso já traz um peso imenso aí para essa mãe, né? Só o fato de as pessoas às vezes falarem, né, a mulher que matou o filho. Olha, ela realmente deve estar passando por um processo extremamente doloroso. Porque, querendo ou não, a situação toda envolvia não apenas um, mas dois filhos, né? Então a gente traz aqui essa notícia dessa mãe que a justiça concedeu, então, uma liberdade provisória para essa mulher suspeita, então, de matar um dos filhos ao tentar separar a briga entre eles. Então, haviam ali os dois irmãos que se desentenderam, entraram em vias de fato e essa mãe, vendo toda essa situação, foi então na tentativa de separar essa situação, acabou então desferindo aí um golpe de faca contra o filho. A suspeita de 47 anos tinha sido presa em flagrante por homicídio, recebeu o benefício durante uma audiência de custódia. A mãe esfaqueou o filho Luiz Antônio Barone, Davi, de 27 anos, por conta justamente desse desentendimento entre ele e o irmão. E isso aconteceu no bairro Domingos Aquilante. E a mulher contou aos policiais que a briga foi motivada pelas ameaças da vítima, que também teria agredido aí os familiares. A mãe confirmou que Luiz estaria sob efeito de drogas e armado com uma faca. E no decorrer das agressões, por conta da briga, a suspeita então entrou em luta corporal com o rapaz, conseguiu desarmá-lo e deu uma facada nas costas do filho. Ele chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa do município, mas não resistiu aos ferimentos. O outro envolvido na briga teve apenas escoriações leves. E a mãe foi presa em flagrante por homicídio e a ocorrência foi encaminhada então à Polícia Judiciária Civil de Jaú. E esse caso aconteceu em Bariri. Rodrigo, é com você. Creda em cruz, essas histórias a gente ouvia no rádio. Gil Gomes contava aquelas tragédias e muitas histórias inventadas. A mãe que matou os filhos porque ela não tinha condições de dar presentes no Natal. E os ouvintes chegavam a chorar, entravam em desespero. Gil Gomes, um dos mais habilidosos profissionais da comunicação que esse país ainda tem, porque morre a carne, o que ele produziu é eterno. Ela matou e ele interpretava o depoimento da mulher. Seu delegado, eu fiz o que fiz. Movida pela emoção. E aquilo na década de 70 era ficção. Nós já tínhamos episódios. Episódios que vêm se repetindo. Em 2022, no fim da de fevereiro, começo de março, o que é que aconteceu no bairro Domingos Aquilante, em Bariri? Uma mãe, para não morrer, para não ter um filho morto, matou o outro. Como assim, né? Como assim nós vamos admitir essa continuidade, essa reincidência? Enquanto não se trata, Rodrigo, de um acontecimento na minha família, não temos imunidade, gente. Nenhuma família, menino, nosso menino lindo, bonito, cheio de vida, vinte e poucos anos, ela. Nós consideramos tudo. Mas será que de verdade estamos dando a devida consideração? Como é que nós temos inoculado o imunizante nas nossas crenças e em nós mesmos? Porque eu e você, eu e você, corremos perigo a todo instante. Que Deus dê paz a essa mulher, que como bem disse no começo, na Ana Paula Gonçalves, vai carregar. Ainda que ninguém a aponte na rua, está vendo aquela lá, foi quem... Ela sabe o que ela precisou fazer. Ainda que ninguém a aponte na rua, está vendo aquela lá, foi quem... Ainda que ninguém a aponte na rua, está vendo aquela lá, foi quem a aponte na rua